Que houvesse menos criminalidade e que houvesse uma justiça firme e que fosse fiel a quem está a ser julgado, essas coisas todas, que não é nada bom a justiça que temos em Portugal. É bem menos as pessoas a desviarem valores, que nós temos tido muitas pessoas que a desviar valores e que convençam a tal justiça para combater estes tais desvios.